Certa noite eu tive um sonho, foi um sonho muito belo Eu sonhei que estava no sítio do pica-pau amarelo Numa casa toda branca, entre o ribeirão e o mato Encontrei os personagens das histórias de Lobato Monteiro Lobato, esta canção, eu lhe ofereço de todo o coração Encontrei a bonequinha que se chamava Emília Muito alegre e bonitinha, era parte da família E aquela menininha, narizinho arrebentado Que esteve de namoro com o príncipe escamado Monteiro Lobato, esta canção, eu lhe ofereço de todo o coração O porquinho assanhado, que andava rococó Tinha um nome engraçado de Marquês de Rabicó Era feito de sabugo, aquele contador de prosa Magro, feio e narigo, dovi escondido e sabugosa Monteiro Lobato, esta canção, eu lhe ofereço de todo o coração Saudades do Pedrinho, que montava o pangaré Do besouro de bengala, que fazia cafuné Tinha até burro falante e aranha costureira Catofeles, imigrante, carochinha fofoqueira Monteiro Lobato, esta canção, eu lhe ofereço de todo o coração Conheci-te, Anastácia, a fazer pé de moleque Tô na penta costurando, e os demais pintando sete Acordei muito contente, prometi de coração Ó Lobato, onipresente, oferecer esta canção Monteiro Lobato, esta canção, eu lhe ofereço de todo o coração Monteiro Lobato, esta canção, eu lhe ofereço de todo o coração La-la-la-la-la-la... La 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 Obrigado.